Vou apresentar agora uma metodologia, que é a metodologia do mural. Geralmente, é um mural que ele é feito online. Tem um vídeo no módulo de ferramentas tecnológicas apresentando para você o Padlet, que é realmente um aplicativo que você pode utilizar para poder construir um mural online. Mas a proposta aqui é apresentar como você pode fazer um mural de outras formas também. Então, o que é o mural? O mural é uma forma onde os alunos podem realizar as suas tarefas da sala de aula ou criar as próprias ideias. Então, é muito útil fazer um trabalho em um grupo, por exemplo, dentro de uma empresa, onde eles vão poder colaborar e compartilhar as ideias. Então, na realidade, o mural aqui proposto, ele vai atingir, pode atingir até o nível 6 da taxonomia de Bloom, o nível de criação, justamente para poder ter essa condição de criar algum elemento que seja importante para o aprendizado dele. E uma característica importante disso é transformar esse mural em um grande caderno. Só que ele é um caderno online que aceita uma série de coisas. Por exemplo, em termos de conteúdo, ele pode colocar textos em quaisquer formato, pode ser PDF, DOC, consegue fazer a inserção desses textos. Ele pode colocar apresentações em PowerPoint, ele pode colocar desenhos que estão na ferramenta, por exemplo, do Google Drawing. Planilhas de Excel, se ele criou uma planilha, ele quer fazer um compartilhamento de uma planilha, por exemplo, eu fiz uma planilha aqui, que ela faz o cálculo de um sistema de transição de potência. Ele vai fazer o compartilhamento dessa planilha nesse caderno online dele, que no caso seria o mural. Ele pode compartilhar vídeos que ele tenha disponível, por exemplo, no celular, um vídeo que ele tem lá que é interessante. Se ele quiser compartilhar, ele pode estar fazendo esse compartilhamento. Ou compartilhar um vídeo do YouTube, por exemplo. Pode compartilhar fotos, né? E também fotos que estão disponíveis, por exemplo, na ferramenta do Google Fotos. Por que que eu proponho essa condição? O mural, ele pode ser feito também, utilizando, por exemplo, o Instagram e o Pinterest. E nessa condição, pelo fato do Instagram ser a rede social mais utilizada pela geração Y e agora também pela geração Z, seria interessante criar esse mural utilizando essa ferramenta. O que acabou ocorrendo é que o aluno, ele não enxerga a importância de utilizar isso daí dentro da rede social que ele tem ali para poder se divertir. Então, na proposta, quando eu coloco e percebo que existe essa restrição com relação ao uso do Instagram, seria interessante propor o uso desse outro aplicativo, que seria o Padlet. ou também o aluno poder criar pastas ali no Pinterest, onde ele pode divulgar e compartilhar todo esse conteúdo que ele tem de sala de aula com as outras pessoas e com os outros alunos. Então, o mural seria uma ideia interessante de estar criando esse caderno online, onde todo mundo pode ter acesso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.